Olha só que coisa mais linda hoje a nossa receita. Quero que você veja só o que o Bruninho tá te mostrando. Ele tá mostrando só por cima, porque o Vini arrumou aqui rapidinho pra gente poder começar a fazer logo essa delícia, Vini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Vini tá estreando aqui com a gente hoje pra fazer. É um terrine, na verdade, que o Vini passou pra gente a receita. E eu quero que você acompanhe aqui. O Vini é um querido, talentoso, tá fazendo parte de uma equipe que é o sonho de todo doceiro, né, Vini? É, não, pelo menos mundialmente falando. O Vini participa, na verdade, diretamente da equipe do Bud, você deve conhecer, porque ele tem reality show no mundo inteiro. E ele é um dos responsáveis aqui em São Paulo pela doceria que o Bud montou. Que é uma baita de uma responsabilidade, né? É, tanto que a princípio foi grande a responsabilidade de assumir isso, de trazer pro Brasil toda a magia que ele tem. E você é novo demais. Quantos anos você tem, Vini? Eu tenho 27 apenas. Olha só, olha a foto dele lá com o Bud. É um sonho, né, Vini? Porque quem gosta de fazer... Você só faz doces? Então, a minha... Acaba só doce mesmo, né? O salgado a gente sabe por... Sabe fazer, mas é o grande forte dele também, é doce, né? Sim, sim. E até aqui no Brasil é especialmente os doces mesmo, né? E daí como é que é? Por exemplo, nós vamos fazer o verrine hoje. Como é que funciona? Esse foi você que criou? Adaptou? Sim, é. Porque a verrine é o modo que ela é montada, né? Mas a receita a gente foi pensando no creme de avelã, que todo mundo gosta, né? De qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo gosta. Tanto que a nossa taça trouxe ela pra finalizar aqui mesmo, pra gente colocar o chantilly por cima, que dá todo... Todo o must do negócio. Deixa eu te falar. E essa receita também, por exemplo, você criou agora, ela tem que ser aprovada também pra vender na doceria ou não? Sim, sim. Não, lá todas as receitas vêm deles, a gente faz a... A adaptação, a brasileira, a brasileira, a receita. Principalmente por causa do doce aqui, o brasileiro gosta um pouco menos amanteigado. Aí a gente faz toda a adaptação e manda pra ele. Aí só com ele lá mesmo pra ele aprovar pra gente colocar aqui. E aqui o que você mudou da receita original? Não, aqui é, na verdade, uma junção de todos... Porque a banana é a cara do Brasil, né? Sim, sim, é igual aqui, por exemplo, a banana, o chocolate, a mistura deles, né? E um doce fácil que a gente consiga todo mundo fazer em casa. Olha, o que é legal que o Vini vai ensinar pra gente? Ele vai fazer uns potes menores também. Você pode fazer mesmo aquele pote pra vender mesmo porções individuais. Porque a verrine, na verdade, você vai aprender como é que você faz a montagem. Se você ver a lateral, olha, o Alfa tá te mostrando, é o que fica bonito também. Ele vai pôr o chantilly depois. É um... é verrine o nome, né, Vini? Isso, uma verrine é o modo que ela é montada, né? Porque ela é montada em camadas. Você pode fazer todos os sabores, isso, isso. E daí nós vamos fazer essa de chocolate com creme de avelã e banana. Creme de avelã com banana não tem nada melhor, né? Não tem, né? Ainda caramelizado, melhor ainda. Meu Deus, eu vou te falar os ingredientes. Tem um passo a passo bem interessante, que é o que você mais precisa prestar atenção, na verdade. Mas os ingredientes são super fáceis pra você encontrar, super acessíveis. Sim, sim. Pro creme, você vai precisar de 500ml de leite. Você usa leite integral também, Vini? A maioria usa leite integral, né? Leite integral, de caixinha mesmo, normal. Uma lata de leite condensado. Uma gema. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Meia xícara de chá de chocolate em pó. Esse chocolate você usa 50%, Vini? 50%, até o 32% ele fica legal na receita. E pra esse creme, tá finalizando uma caixinha de creme de leite. Daí vamos pra farofa. Pra farofa você precisa de meio pacote de biscoitos tipo maisena, triturados. Melhor biscoito da vida pra mim. Não, esse... Gente, eu fico bom com qualquer coisa. Até com manteiga, com salgado. Às vezes até com maionese, viu? Maionese não se metem ainda. Com delícia, Benta. E duas colheres de sopa do bendito creme de avelã, que não tem quem não gosta. Agora tem algumas marcas nacionais também, mas a gente conhece o tradicional, que é a Nutella. A gente sempre gosta de falar que normalmente o sabor fica mais... Sim, sim. Mais marcante, né? Ainda ninguém bate eles. Não. Ainda estão na frente. E pro chantilly você vai precisar do leite, de 500 mililitros de creme de leite fresco e três colheres de açúcar. Isso. E o creme de leite fresco, em algumas regiões do país, é meio complicado de se achar. Ah, é? Pode ser aquele... O chantilly mesmo, aquele de caixinha. De caixinha ou de litro, né? Isso. Sem problema nenhum. Coloca uma baunilha e vai ficar ótimo do mesmo modo. Pra decoração tem as bananas aqui e a manteiga, certo? Exatamente. Que a gente carameliza ela. Por onde começamos, meu bem? Primeiro o creme. O creme. O creme básico. Que a gente não tem segredo nenhum. Tudo na panela. O leite. Tudo demora um pouquinho pra apurar, né, Vini? Sim, sim. Cerca de cinco, seis minutos. Vai depender do forno, né? Forno médio e vai mexendo mesmo pra não... Como diz, agarrar no fundo, né? Pra não agarrar no fundo. Isso. Você é daqui de São Paulo mesmo, Vini? Então, hoje eu moro aqui devido ao meu trabalho, mas eu sou de Ibiú, né? Olha, pertinho. É pertinho, aqui, bem próximo da gente. E como é que você saiu das artes plásticas pra cozinha, pelo amor de Deus? Então, primeiro eu me formei em artes plásticas. Não que não seja uma arte também cozinhar, né? Mas é que são artes completamente diferentes. Completamente doidas. Deixa eu puxar isso daqui pra cá, pra ir tirando daqui, que é mais fácil pra você trabalhar. Eu me formei em artes mesmo e dava aula, como todos os professores, normalmente, numa rede particular, lá em Ibiú, não é mesmo? Você era professor de artes? Era professor de artes? Era professor de artes? Tipo de educação artística? Isso, isso. Ai, meu Deus. Só que lá, assim, mesmo nas apostilas, tinha aula de culinária. E eu adorava essa parte, fazer com as crianças, tudo, e sempre tive aquele pezinho dos meus avós, que, assim, colocava todos os netos na cozinha, tudo, então sempre tive muita vontade. Até que eu fiz o vestibular e acabei passando em gastronomia, lá em Franca ainda. Nossa, você foi pra Franca pra estudar? Fui pra Franca. Gente, que aventura. É, menininho lá de tudo. Então você continuou dando aula lá, pra poder fazer a faculdade, ou como é que você já entrou, já ingressou na... Não, aí lá eu acabei fazendo estágio numa lanchonete, nos três anos que acabei estudando pra lá. Ah. E nessa, como diz, me formei pra lá e voltei pra cá, pra São Paulo, só que nessa... E biúna nunca mais, né? Não, é, voltei há muito pouco tempo só. Ah. E lá eu acabei fazendo... me apaixonando pela confeitaria. Voltei pra São Paulo e fui cursos bem na área mesmo, né? Da confeitaria e não saí mais. Comecei, como todo mundo, a fazer doces na casa. Ó, aqui a gente vai... Deixa eu só interromper você pra você poder falar. Então o creme tá aqui já na panela, que tem o leite, o leite condensado, a gema, as colheres de amido de milho, a xícara de chá de chocolate em pó e a caixinha de creme de leite. Isso. Misturou tudo, vai pra panela e ele vai ficar pensando um pouco. Isso, ele vai ficar pensando aqui, sempre mexendo, pra não ter perigo de queimar nada. O chocolate, no comecinho, como ele é seco, ele demora um pouquinho pra se agregar neles, mas só ter calma e paciência que vai. E aqui, o que você já fez nessa panela, Vi? Aqui, só pra adiantar um pouquinho pra vocês, eu peguei os ingredientes. A banana já cortada. Não. Quase, já, já tá quase finalizado. Tanto que, ó, já tem um cheirinho de caramelo já. Ai, que delícia. Você pôs a banana, que são os ingredientes da banana. Isso, isso. Duas bananas cortadas em rodelas, uma colher de manteiga e três colheres de sopa do açúcar refinado. Isso. Coloca tudo junto e vai mexendo, ó. Aí ele vai pegando no fundo aquele caramelo e já vai dando com essa corzinha na banana. Então, daqui, só sempre vai mexendo. Ah, e fica tão gostoso quando começa a gozar. Aliás, banana. Não, banana é uma delícia, né, Vini? Ah, de todo modo, né? Banana com leite condensado, com chocolate, com essa bolacha maisena. O Vini, você já fez alguma receita com aquela bolacha maisena de chocolate? Sim, sim. Sabor chocolate? Então, é, esse, como fala, essa verrina eu pensei elaborando em casa pra trazer pra vocês, que ela pode ser feita de vários modos. Por acaso, você não gosta de banana? Com isso aqui, com o creme de avelã. Com morango? Fica sensacional. Mas daí, o que eu faço? Eu coloco o morango também, assim, pra... O morango não precisa esquentar. Não, não. Daí ele já direto. O biscoito também maisena, você pode usar ele de chocolate. Vai ficar mais intenso. Tá. Quem gosta de chocolate, você pode mudar a graduação no chocolate. Então, assim, ela tem vários modos de fazer mesmo. Qual é a receita que você já criou e o Bird recusou? Achou que não tinha nada a ver? Já rolou ou não? Olha, não... Se não, que sorte, hein? Não, não. Jura? Nunca? Porque, assim, por enquanto, agora vai fazer um ano e meio, quase dois anos que a gente está aqui. Então, a gente está seguindo bem mesmo o que ele pede, né? Só que, assim, todos os bônus... E ele pede alguma coisa que é mais estranha pro nosso clima e tudo? Que você fala, ó, melhor dar uma adaptada ou não? Não, o que foi implantado aqui, você, por exemplo, só encontra na loja daqui, é o mousse de maracujá, o cupcake de paçoca. Esse você só encontra aqui no Brasil. Ah, que é bem a nossa cara. Isso, todos os receitos adaptados pela equipe aqui do Brasil. Mas eles gostam tanto de amendoim, lá eles não fazem o cupcake de paçoca? Eles não sabem fazer a paçoca, vai ver. É, por enquanto não. É porque eles gostam do creme de amendoim, né? Exatamente, aquela pasta, né, mesmo, com o pão, o café da manhã deles. Também é uma maravilha, aquela pasta de amendoim, né, gente? Pelo amor de Deus, aquilo é bom demais. Também é outra coisa que é bom com tudo, né, Vini? Combina com tudo. Aquilo lá, você colocar também o creme de avelã, fazer, como tu fala, em camadas, assim, com biscoito de champanhe, fica uma delícia. E que eu gosto mais da bolacha maisena do que do biscoito de champanhe. Sim, e eu falo que já traz uma coisa da nossa infância. Pelo menos eu adorava fazer café com leite e colocar o biscoito. Colocar o biscoito de penta, né? É verdade, é uma delícia, né? Meus avós, a gente fazia direto. E daí a realização pessoal, né? Sim, sim. Com quantos anos de profissão você conseguiu essa oportunidade? Então, na área, na verdade, na confeitaria, apenas três anos. E como é que foi esse encontro? Foi graças a uma indicação minha. Eu tava fazendo cursos na escola aqui de confeitaria, o Diego Lozano. E acabou nessa, eles acabando me conhecendo, vendo meu trabalho, e acabei aparecendo essa oportunidade. Tem coisa que é só Deus mesmo, né, Vini? Exatamente. Que não tem nem explicação, né? Tanta gente cozinhando a vida inteira, fazendo doce a vida inteira. Não, é só por Deus. É só por Deus mesmo. Você tem que acreditar nos milagres do Senhor, viu? Você que tá em casa. Às vezes você tem um sonho aí, acha que esse seu sonho não vai acontecer, Deus tá vendo e vai colocando as pessoas certas, né? Tá bom assim? Tá, tá ótimo. Desliga? Isso, pode desligar já. Deus tá vendo e coloca as pessoas certas, né, Vini? Sim, sim. E como que fala? É fazer com amor. Isso aí é a base de tudo. Não, e comida tem que ser com amor, né? Não adianta, porque senão não sai... Eu falo que a confeitaria, ela é muito de obra de arte mesmo, né? De apresentação de prato, né, Vini? É tanto que, como fala, a minha primeira faculdade nunca foi perdida. Que a artes plásticas tá lá, né? Ela tá envolvida nos bolos de pasta. Porque tem coisas que são, quando você faz bolo, que nem ele faz uns bolos, que são obras de arte, na verdade, né? Sim, sim. Todos, e, por exemplo, a minha parte são os bolos de vitrine. Então tem que ficar mais bonito ainda. Sim, você chegou lá, você quer um bolo em 40 minutos, 20 minutos, a gente faz pra você. Mentira! É, então a gente trouxe isso pro Brasil, então foi bem legal, bem legal mesmo. É bem diferente, é um trabalho diferenciado, né? Sim, sim. Que você deixa bonito, mas também não se esquece de prezar e conservar o sabor, né? Sim, de maneira nenhuma. Então, é bem legal. Ô, Vini, o que vai acontecer agora? Ó, aqui, ele vai engrossar. Certo. Ele vai ficar, eu tenho um já gelado, na verdade, pra... É que eu quero mostrar, a gente vai usar o que você tem, porque tem que esperar gelar de todo jeito, né? Ah, sim, sim. Mas eu vou esperar chegar no ponto. Ah, legal. Eu vou pra nossa sala agora, depois eu volto aqui. Porque daí, no gelado, Vini, a gente só vai, a gente vai fazer o quê? A gente já vai montar, né? Isso, os biscoitos eu só vou triturar eles e colocar o creme de avelã. O creme de avelã é misturado com biscoito? Você bate junto? Misturado com biscoito, isso, que daí ele fica essa corzinha. Ah, então você bate o creme de avelã junto com biscoito? Isso, eu vou colocar os biscoitos no processador, no liquidificador também. Depois a gente põe, então, a gente faz junto, tá? Beleza. A hora que tiver mais engrossado, porque por quê? Porque eu quero mostrar pra você, o Vini trouxe tudo prontinho pra gente poder fazer, porque senão não dá tempo de esperar gelar. Mas daí, depois que ficar a consistência certa, pra você ver a consistência, nós vamos voltar pra lá, já faz essa farofa e depois disso a gente finaliza. Olha que lindo, o Vini colocou essa finalização em cima, a gente derreteu o chantilly. Ih, aconteceu tanta coisa aqui, você não tem nem ideia. Aconteceu um monte de coisa aqui, né, Vini? Olha, o chantilly, eu já pedi pra ele deixar batido, tá aqui batido. A farofa, o que que ele fez? Bateu no liquidificador, não se esqueça, tá? A bolacha, e o que mais? É, primeiro o biscoito, a hora que ele estiver bem triturado, você coloca o creme de avelã. Certo. Aí, só bater... Mistura bem. Isso, e soltar ele, ó, ele vai ficar... Pira uma farinha. É, deixa direitinho aqui, com o sabor de avelã. Agora, pra você montar, olha, lembrando a você que aquele que nós fizemos, ó, tá? Esse daqui já tava... Foi o que você trouxe gelado? Isso, esse já tá gelado. Esse já tá gelado. É aquele que nós fizemos no começo do programa, tá? Esse creme aqui é o que nós fizemos no começo do programa. Ficou geladinho já. Essa banana é a banana que ele vai usar. Por quê? Vou te explicar. Essa banana aqui, eu lembra que eu tava mexendo a panela da banana? Ficou mole demais, eu queimei, ó. Então, essa daqui não pode usar. Não é que não pode, não deve, pra poder ficar mais bonita a montagem. Isso, até a gente pegou o mesmo. O ideal é você usar a banana mais inteirinha. Então, não deixa ela desmantelar demais, virar doce de banana, não. Que não é doce de banana, é só banana caramelizada. Mas também não foi perdido, ficou uma delícia, né? Opa, nós já comemos, inclusive. Vamos lá, como que nós montamos, então, nas tacinhas? Então, tem a tacinha... Que pode ser também aquele copo que você falou de... Pra você fazer fechadinho e vender. Isso, pra venda. Ou esses mesmos, tem algumas taças que já tem a tampinha, você colocou, dá pra venda sossegada. Ou você pode fazer o maior também, se você quiser. Essas aqui, por exemplo, até mesmo você pode fazer pra venda ela dessa maneira. Tem essas taças descartáveis. Você pode vender, como fala, pro jantar. Pra um jantar. Alguma coisa, você já leva ela assim. Quanto eu gasto pra fazer essa e por quanto eu posso vender? Então, a receita, em média, é 30 reais, em média. 30 reais rende esta? Isso, rende essa receita. Ou quantas dessa, Vini? De 6 a 7, dependendo do tamanho dela. Eu posso vender por quanto? Ah, uma dessas, assim, completa, como tem o valor da taça, até uns 60 reais. 50, 50 reais. E cada copinho desse? De 6 a 7. Ah, então tá vendo? Então é bem legal. É, é bem legal mesmo, você já consegue ganhar uma graninha. Isso. Então agora nós vamos pra montagem. Isso. Essa aqui é só finalizar. Certo. Que depois a gente vai mostrar. É o farelo, a farofa, o creme, vai intercalando e agora o chantilly por cima. Certo. Aí você vai colocando... Chantilly é bom você colocar sempre no final, né? Isso, sempre no final. Na hora de vender, por exemplo, você vai vender, na hora de entregar, você coloca pra não derreter, porque senão ele derrete mesmo. Isso, até mesmo pra... Um pouquinho que ficou aqui no estúdio, derreteu, o Vini teve que fazer outro. É, a gente já fez outro. Outra coisa, quando derrete, você desanda, daí não há nada que faça consertar. Você tem que comprar e começar tudo de novo. Exatamente. Então, pra finalizar essa inteira, beleza. Vou pôr lá de volta pra poder mostrar. Isso, deixa eu só colocar. Agora nós vamos montar a tacinha. Isso. Aqui, ó. Só colocar. Nessa também, como a gente tinha falado, se você não gosta de banana, pode colocar morango. Morango, que você preferir. É, qualquer fruta da época vai ficar muito bom. Certo. Aí. Ó, que bonito. Agora vamos montar a outra, Vini. Isso. Deixa eu mostrar, deixa eu pôr pra cá essa daqui. Foi? Vou mostrar essa daqui, vou pôr pra cá. Isso. Pra ficar mais fácil pros meninos mostrarem, nós vamos montar uma tacinha. É o mesmo sistema. Primeiro, você começa com... Começa com a farofa. Isso, com a farofa. Deixa eu tirar aqui pra ficar. Aí. A farofa foi já invenção, não chama farofa, né, Vini? É, não, mas é... Como chama, Vini? Então, na verdade, é mais, como é que fala? Uma... Se fosse um castanha, seria mais um pralinê, alguma coisa assim. Pralinê. Mas, ó, daí você coloca aqui. Então, você vai pôr o pralinê, ó, pra aprender. Daí você vai colocar. Se você não tiver essa habilidade pra fazer, você pode ir colocando com a colher, que assim fica mais bonito. É, e fica mais rápido também, né? Como diz, a gente, com o feiteiro, já tá mais acostumado com a manga. Mas, sim, você vai com a colher, ó, só formando as camadas. Ah, que bonito que fica. A gente não vai tampar nada, dá pra fazer ela bem alta, assim. Ela vai ficar bem chamativa. Se você for tampar, não dá pra fazer com esse monte de lixo, né? Isso, é. Você coloca um pouquinho menos, né? Deixa eu te passar os contatos. Primeiro, eu quero agradecer o pessoal da Capa Arroz, que cedeu as formas pro Vini. E da Tabuleiros Navaré também, que são parceiros dele, que estão aqui com a gente hoje também. Tem o Instagram do Vini, que é vini.hp. Mas o Vini, todos os dias, até as três da tarde, tá na loja, na, como é que chama, Carlos Baker, né? Isso, na Carlos Baker. Na Carlos Baker, que é a loja do Bud, até as três horas da tarde, que é no Oscar Freire, com qual, Vini? Com a Bela Sintra. No Oscar Freire com a Bela Sintra, super fácil de você, de você localizar. Deixa eu pegar uma colher pra... Isso, agora. É que a gente já comeu tanto aqui, que a colher fantástica, eu já sujei todas as colheres, né, Vini? É, aí... Ai, que delícia! Fica uma sobremesa elegante pra você. Nossa, chique demais. Então fica bem legal. Vini, adorei, viu? Volte quando você quiser, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigado, e é uma honra estar aqui com você, poder, como diz, passar um pouquinho disso. Não, e passar coisas legais e fáceis pra fazer, né? Dá um beijo em mim, que eu tô com a colher assim, aqui. Muito obrigado. Olha que bonito. É que eu tô querendo um pedacinho de banana também. Ó, já aproveita e já dá uma alimentação. Na verdade, na minha banana, quase queimada. Exatamente. Você pode utilizar outra fruta, tá? Que nós gostamos de banana também. Aquele momento tenso. Não tem nada de tenso, uma delícia! Ai, que bom! Meu Deus do céu! Vini, que gostoso, viu? Olha, vale a pena mostrar pra você o que você faz na sua casa, viu? É, não, não, como é que fala? É fácil acesso, tem ingredientes que são fáceis, então dá pra todo mundo que quiser fazer. Meu Deus do céu, que gostoso, viu? Olha, vale a pena, viu? A Isomarta tá com tudo pronto lá, o docinho já vai te mostrar. Só mostra pro docinho, Isa. Olha que lindo! Ai, tá vendo só o acabamento? Amanhã de manhã tem nove horas da reprise do De Bem com a Vida, pra você assistir de novo. Ela tá colocando essa finalização que é do marcador de Bíblia. E amanhã também você revê essa receita que o Vini trouxe pra gente hoje, que é uma verrine de chocolate e creme de avelã com banana caramelizada. E tem também amanhã na reprise do Pensamento do Dia, a hora da concordância. Quero te agradecer por você estar aqui conosco, que Deus te abençoe, que seja uma segunda-feira de vitórias pra você, que você tire realmente essas vestes de morte, aquilo que te incomoda, que tá te impedindo de caminhar, pra que você possa viver o melhor do Senhor.